MANTEIGA DE AMENDOINHO Olá a todos, eu sou o Orlando Silva e bem vindos ao meu canal. Hoje vou fazer bolichinhas de manteiga de amendoim. Vamos aos ingredientes. Para fazermos essa receita vamos precisar de 1 copo de manteiga de amendoim. Cada copo são 250 ml. E tem aqui 1 copo de açúcar e 1 ovo. Ok, todos os ingredientes vão para uma tigela. Manteiga de amendoim, açúcar e o ovo. Vamos agora então misturar tudo muito bem misturado. Atenção que o forno deve estar pré-aquecido a 170 graus. Atenção que o forno deve estar bem misturado. Atenção que o forno deve estar pré-aquecido. Agora vamos fazer as bolachas. Vamos então fazer as nossas bolachinhas. Essas bolachinhas vão ao forno sensivelmente 20 minutos. Com a ajuda de um bato e um pouco de água vamos tentar amassar aqui as bolachas. Atenção que o forno deve estar pré-aquecido. Vamos fazer as bolachas. Vamos fazer as bolachas. Vamos fazer as bolachas. Vamos fazer as bolachas. Muito bem. Muito bem. Isso agora vai então ao forno a 180 graus sensivelmente por 20 minutos. E aqui estão as bolachas. E aqui estão as bolachinhas de manteiga de amendoim. Ovo sensivelmente de 20 minutos. Aqui estão elas. Espero que gostem, que façam, deixem um comentário e então até o próximo vídeo. Até aqui. . . . . . . Obrigado.